a primeira etapa, a construção do que comer durante a prova é feito nos treinamentos eu particularmente utilizo o gel de carboidrato de uma marca X eu não mudo, eu fico com esse gel, essa mesma marca no dia da prova vai ser esse mesmo gel, dessa mesma marca não tem porque de mudar, se eu testei no treinamento e deu certo é isso, acabou, não vai inventar porque meu amigo comprou uma promoção de um gelzinho que é uma marca diferente, você vai inventar de consumir esse gel pode dar ruim? Muito, você não está acostumado talvez é um tipo de carboidrato diferente, uma substância diferente seu corpo pode reagir, então o risco é total do cliente eu sempre falo, não inventa, no dia da prova, durante a prova é o que você já está acostumado eu sempre falo, então o risco é finden Obrigado.